O meu Deus, eu estou tão feliz Por ganhar o segundo presente O meu Deus, eu estou tão feliz Por ganhar o segundo presente O povo está nos abrindo as portas Pra que eu possa gravar novamente Meu Jesus, eu também estou contente Mãe Santíssima, vim te agradecer Meu Jesus, eu também estou contente Mãe Santíssima, vim te agradecer Pela força que estás me dando Eu gravar meu segundo CD Música Eu também quero agradecer Ao povo que está me ajudando Eu também quero agradecer Ao povo que está me ajudando Porque se não é Deus, se nem eles Eu jamais estaria gravando No primeiro CD nós dupramos Fizemos um trabalho profundo No segundo CD nós duplamos E fizemos um trabalho profundo Se nós fomos felizes no primeiro Com Jesus vamos ser no segundo Nossa fama espalhou-se no mundo Nosso nome hoje é bem conhecido Nossa fama espalhou-se no mundo Nosso nome hoje é bem conhecido Hoje em todos os lugares onde eu chego Pelo povo eu sou bem recebido Eu também hoje sou conhecido Minha fama está sendo espalhada Minha fama está sendo espalhada Eu também hoje sou conhecido Minha fama está sendo espalhada Como um quebrador de tabu E como um campeão de samba Minha fama está sendo espalhada Minha fama está sendo espalhada Minha fama está sendo espalhada Tchau, tchau. Eu peço a mãe natureza Pra me ajudar na batalha Que o poeta que trabalha Merece ter pão na mesa Dignidade e nobreza Talento e sabedoria Dignidade e nobreza Talento e sabedoria Por isso eu todo meu dia Rezo em casa um pai nosso Que até no pão que eu almoço Tem sabor de poesia É melhor dizer que é pobre Do que dizer que é ricaço Que tem relógio no braço Anel de ouro e de cobre E quando o povo descobre Você começa a sofrer E quando o povo descobre Você começa a sofrer Não vai comprar sem poder Que é pra não ficar devendo Nem faça nada sabendo Que vai errar sem saber É melhor dizer que é duro Que é fraco e sem poderio Que é fraco e sem poderio Do que cantar desafio Com mestre e sem ter futuro É melhor comer pão duro Do que bolacha praeira É melhor dormir na esteira Sem esperança de nada Do que ter cama forrada Pra dormir sem companheira Não digo que sou sabido Que sou diabo e nem santo Sem todo lugar que canto Sou pelo povo escolhido Nem vou me dar por vencido Tendo a chance de vencer Nem vou me dar por vencido Tendo a chance de vencer É melhor você fazer O bem limpar seu caminho É melhor comer pouquinho Do que dormir sem comer Não vá beber água dente Não beba que o povo xinga Não dê ouvido a mandinga Nem fale mal contra o crente Nem dê uma de valente Pra brigar sem precisão Nem dê uma de valente Pra brigar sem precisão Não negue a água e o pão Aquele que sente fome Que Jesus só quer do homem Tem a alma e o corpo Leia na Bíblia Sagrada Se distante da cerveja Frequente mais a igreja Respeite a mulher casada Ajude ao seu camarada Na hora da precisão Ajude ao seu camarada Na hora da precisão Dê pão a quem não tem pão Em vez de uma bufetada Que no céu não tem morada Pra quem tem mau coração Não deixe que o mau vizinho Se instale na casa sua Não xingue ninguém na rua Aprenda a seguir sozinho Não vá cortar o caminho Quando vê seu intrigado Não vá cortar o caminho Quando vê seu intrigado Não passe de olhos fechados Fingindo que não está vendo Nem faça nada sabendo O que está fazendo é Se vê um adolescente Me indingando pela rua Maltrapilha suja e nua Sem amiga e sem parente Lhe chamo do café quente Água, remédio e xerém Lhe chamo do café quente Água, remédio e xerém Se pedir dez eu dou cem Se me ofender eu entendo Se eu ver ela sofrendo Me obrigo a sofrer também Música 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 Fevereiro foi o mês Que o jornal fez a pronúncia E anunciou a renúncia E anunciou a renúncia Do Papa Bento XVI Lhe confesso Que fiquei curioso e comovido Eu confesso que fiquei curioso e comovido Francisco foi escolhido Papa pelo povo aceito E Obama foi reeleito Lá nos Estados Unidos Música Música O Papa renunciou Perante o povo e a lei O casamento de gay Teve uma lei que aprovou A igreja protestou Ficou triste o soberano A igreja protestou Ficou triste o soberano De carne e de ser humano Alguém se alimentou E essa notícia abalou O Papa e o Vaticano Música A presidente causou Revolta na multidão Tumulto e revolução A televisão mostrou O vandalismo aumentou E a desunião cresceu O vandalismo aumentou E a desunião cresceu Dilma Rousseff esqueceu A promessa da política A revolta trouxe a crítica E seu percentual desejo E seu percentual desejo Tumulto e a desunião Tumulto e revolução Tumulto e revolução Depois da decepção Música Por melhora de salário E o aumento de tarifas O que ela emprestou O que ela emprestou A FIFA Faltou pra o funcionário Esqueceu o operário E foi ajudar quem já tem Esqueceu o operário E foi ajudar quem já tem Preve um prebecito Vem pra o pessoal opinar Mas quando foi pra ela errar Não combinou com ninguém Eu de minha parte penso De acordo ao meu conteúdo Porque ela investiu tudo Na arena em Soloranço Gerou um transtorno imenso Mexeu com todos vocês Gerou um transtorno imenso E mexeu com todos vocês Desde o cara e o burguês Ficaram preocupados Se ela tivesse pensado Não tinha feito o que fez No palácio de Brasília As confusões estão rolando Quem antes viveu brigando Envergonhou a família Barbosa encontrou a trilha E mandou a turma ir embora Barbosa encontrou a trilha E mandou a turma ir embora O gerente caiu fora O gerente caiu fora Pra se livrar da prisão E os ratos do mensalão Estão sendo presos agora O gerente é um transtorno imenso O gerente é um transtorno imenso O gerente é um transtorno imenso Que o pessoal da gravata Que o pessoal da gravata Brigando por posição Construir o mensalão Pra descobrir quem roubou Inventou o mensalão Pra descobrir quem roubou Roberto Gesso apontou Valério como ladrão E a grana do mensalão Ninguém sabe onde parou Eu encontrei o caminho E vou lembrar em oração Gonzaga O rei do baião Do Deivan e o de Tuinho De Arlindo e do Minguinho Que o tempo calou a voz De Arlindo e do Minguinho Que o tempo calou a voz Seis sanfoneiros heróis Que eu não me esqueço um segundo Vocês morreram pro mundo Mas estão vivos pra nós Chico Anísio faleceu Joãozinho trinta também Hoje a beijar flor não tem O eco do grito seu Ébica Margo faleceu Deixou os fãs solucando Ébica Margo faleceu Deixou os fãs solucando Marcos Paulo lembro quando Escutei você dizendo Que a cultura está perdendo Mas Jesus está ganhando Reginaldo Rossi agora Reginaldo Rossi agora Um jazigo Família fãs e amigo Quando lembra dele chora Nosso ídolo foi embora Jesus mandou-lhe chamar Nosso ídolo foi embora Jesus mandou-lhe chamar Garçom e mesa de bar Foi lembrada na tristeza Eu hoje quebro essa mesa Se o meu amor não chegar Reginaldo sinternou Vinte e sete de novembro Dia vinte e de dezembro Seu coração parou A televisão mostrou E o jornal deu o recado A televisão mostrou E o jornal deu o recado Seu corpo foi cotejado Partiu pra não voltar mais Lá no Morada da Paz Hoje se encontra enterrado E o jornal deu o recado O jornal deu o recado E o jornal deu o recado E o jornal deu o recado A nossa floresta santa Precisa ser bem cuidada Além de ser desmatada Ninguém não rega e nem planta A desmatação é tanta Que parou mais de chover A desmatação é tanta Que parou mais de chover Se o Ibama não fazer Da nossa flora defesa Pode ficar na certeza Que a floresta vai doer A terra está descampada O sol tostando e ardendo Onde vivia chovendo Hoje não dá mais chovada E a natureza sagrada Tá começando a sofrer E a natureza sagrada Tá começando a sofrer Se o Ibama não fazer Um protesto fica ruim Se continuar assim O planeta vai morrer Só se vê toda semana De madeira De madeira passa carrada A floresta desmatada A ação é desumana O Ibama se engana Ou se faz que não está vendo O Ibama se engana Ou se faz que não está vendo Só se vê Tem árvores pendendo Tem árvores pendendo Caindo a cada momento E com esse desmatamento O planeta está sofrendo Um passarinho inocente Um animal aleijado Não pode ser maltratado Pelas mãos de um delinquente Sem ter água e sem semente Em um gaiolão fechado Sem ter água e sem semente Em um gaiolão fechado Tristonho e angustiado Pagando sem estar devendo E a natureza dizendo Que o homem é quem é culpado A nossa floresta está Precisando de conforto O campo está quase morto Sem condição pra criar Mas se a gente semear Aonde foi destruído Mas se a gente semear Aonde foi destruído O campo fica florido Se acaba o sofrimento Que onde tem desmatamento Deixa o planeta ferido Quando o chão estava rachado Agora tem atoleiro Está cheio da água ao barreiro O pasto está recheado O fazendeiro animado Gargalhando de prazer Vendo o pangola crescer Vendo o aço de sangrar Só Deus é quem tem pra dar Só Jesus sabe fazer Com essa desmatação O planeta está magoado O planeta está magoado O homem com um machado Botando a mata no chão Sem ter autorização De ninguém pra desmatar Sem ter autorização De ninguém pra desmatar Peço pra o Ibama ir lá Toma providência urgente Que a floresta é inocente Ninguém pode assassinar Se a fumaça do bueiro Está poluindo o ar Com certeza a terra está Passando por desespero Sem ter água no barreiro O gado sem ter comida Sem ter água no barreiro E o gado sem ter comida A floresta poluída A chuva que cai é pouca E o planeta abrindo a boca E a terra perdendo a vida A floresta poluída A floresta poluída Tem тол study A floresta poluída A floresta poluída E a terra perdendo a água no Fisher E a floresta polu знаю A floresta poluída A floresta poluída A floresta poluída Pessoa poluída A violência ainda está no Brasil tomando posse Por mais que a gente se esforce não vai poder controlar Mas nossa polícia está botando um ponto final Fazendo ronda geral, pondo em risco a vida sua De hora em hora na rua procurando mais Se a violência cedesse, aí a paz reinaria A união cresceria se acaso isso acontecesse Mas ninguém vê interesse e o desespero é total Mas ninguém vê interesse e o desespero é total No congresso nacional, desunião no poder E brevemente vamos ter uma guerra mundial Marcelo com 13 anos de idade cometeu Um crime que entristeceu o povo pernambucano Perverso, cruel, tirano, matou os pais que o criou Perverso, cruel, tirano, matou os pais que o criou Puxou a arma, apontou, praticou a tirania Matou pai, mãe, vó e tia e em seguida se matou O júri a ser marcado O qual afirmo e revelo Lembro que os pais de Marcelo Por ele foi assassinado E quem ia ser julgado Que quem matou faleceu E quem ia ser julgado Que quem matou faleceu Os pais a terra comeu Marcelo o diabo levou Se for julgar quem matou Vão prender quem já morreu Nazaré se enlutou A aliança está sofrendo A aliança está sofrendo E a população dizendo Zé Sinfônio se acabou A estrela se apagou e a bateria gemeu A estrela se apagou e a bateria gemeu A viúva adoeceu De desgosto e pressão alta E Nazaré sentindo falta Do poeta que bebeu A estrela se apagou e a bateria gemeu A estrela se apagou e a bateria gemeu Na bandeira desenhada sem reflexo pra brilhar Porque o seu dono está dormindo O eterno sono Porque o seu dono está dormindo O eterno sono O apito no abadono A bateria calada E a bengala enferrujada Sentindo a falta do dono A violência ainda impera Cada vez cresce e piora Porque de antes pra agora Está mais pior do que era E quem estiver na espera Por melhora vai cansar Quem estiver na espera Por melhora vai cansar Vamos se unir e rezar Breve Jesus está vindo Deus fez o mundo tão lindo Mas ninguém quer preservar A única pinta que tinha Gastei há poucos instantes Desenhando uns assaltantes Que de longa data vinha Na favela da Rocinha Assustando a multidão Na favela da Rocinha Assustando a multidão Em vez de arma na mão Leia a bíblia até o fim Que fraternidade sim E violência não E violência não Eu encontrei na profissão Um mestre e celebridade Um mestre e celebridade Um poeta de verdade Um amigo e um irmão Nossa consideração Espero permanecer Nossa consideração Espero permanecer Antônio Pedro Antônio Pedro Você é um poeta sem falha Meu amigo de batalha E meu parceiro de CD Eu passei o mês inteiro Preparando esse CD Para mostrar a você Um trabalho verdadeiro E o problema financeiro Me atrapalhou um bocado E o problema financeiro Me atrapalhou um bocado Mas com você ao meu lado Jesus e a Santa Graça Nosso CD tá na praça Por todo mundo aprovar Procure cantar aberto Imite Antônio nas dez linhas Cante umas marchas das minhas Procure o caminho certo Jamais na vida eu aperto Um colega sem razão Jamais na vida eu aperto Um colega sem razão De vida, água e o pão Como aquele que não tem Receba o bem Faça o bem Preserva essa profe Se todo mundo fizesse Da forma que a gente fez Defendendo o português Ajudando a quem merece Acabaria o estresse De quem só quer inflamar Acabaria o estresse De quem só quer inflamar É melhor considerar Respeitar e tratar bem Não é mal tratando alguém Que você vai chegar lá Eu estou procurando um modo Pra cantar sem magoar Pra cantar sem magoar Mas se você quer pisar Pise que eu não me incomodo Faz muito tempo que eu rodo Pra ver a tua derrota Faz muito tempo que eu rodo Pra ver a tua derrota Você peleja e não bota Pedregulho em minha estrada E se você não canta nada Zero vai ser tua nota Você cantando quer ser Tudo que o jornal não marca Sua praia não tem barca Seu prédio não tem lazer Você queria crescer Tentou, mas não conseguiu Você queria crescer Tentou, mas não conseguiu A sua pressão caiu A sua fama acabou-se Sua torcida calou-se Mas você fez que não viu Antônio, você devia Parar e raciocinar Parar e raciocinar Deixar carnaval pra lá Alugar a fantasia Dizer isso eu não queria Mas estou sendo forçado Dizer isso eu não queria Mas estou sendo forçado Você é muito atrasado Só sabe cantar besteira Vá vender jaca na feira Que lhe dá mais resultado Zé Félio e você precisa Olhar mais pra o seu tamanho Pra sambar sem tomar banho Pra cantar sem levar pisa Você tá de cara lisa E sem força pra reagir Você tá de cara lisa E sem força pra reagir Se não puder garantir Prepara o laço e se enforque Pega o seu terno e emborque Desapareça daqui Eu dou em você no baião Dou em você na sambada Limachuco na piada E no sambadinho em fincão Dou em você no rojão No embalo e na sonora Dou em você no rojão No embalo e na sonora Dou em você qualquer hora Na barraca ou no balcão Não passe o pé pela mão Se não me apanhe agora Quando o mar de Deus for raso E o sol perdeu o mormaço E o inverno foi escasso Ou atrasar por acaso Morrei a planta do vaso E falta pendão no capim Morrei a planta do vaso E falta pendão no capim Abelha vira cupim Gambá para de perder Quando isso acontecer Você pode dar em mim A Ansul Ou 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 Antônio, o que eu não gosto de fazer? Faço forçado Antônio, o que eu não gosto de fazer? Faço forçado Eu saí de casa quebrado, sem um tostão na mochila E pro banco enfrenta a fila no caixa do aposentado Outra coisa que eu não gosto é cantar com quem se pabula Outra coisa que eu não gosto é cantar com quem se pabula Aí tem mestre caçula com dez samba no balaio Quando me enfrento e ensaio, apanha feito o amor Quem canta com quem não sabe termina no prejuízo Quem canta com quem não sabe termina no prejuízo Injustiçado, indeciso, entre a fama e o sufoco Termina cansado e rouco, bebo doido e o sorriso A coisa pior do mundo é cantar com quem não conhece A coisa pior do mundo é cantar com quem não conhece Perto o nome, a fama desce, o estresse prejudica Nem parte, nem vai, nem fica, morre naquilo e não cresce Quem canta com o mestre fraco, gasta o tempo e perde a ginga Se errar o povo xinga, se vacilar perde o jogo Teu patua pegou fogo, que eu tô sentindo a catinga Você cantando não é a metade do que tu diz Nem fez do jeito que eu fiz, nem me encarou no assunto Tu sabe que eu samba muito e caio nessa porquinha Você precisa estudar pra me enfrentar e vencer Você precisa estudar pra me enfrentar e vencer Se não quiser aprender, eu me apoio e aceito Mas se faltar com respeito, hoje eu desgraço Eu pensava que você era mais estudioso Eu pensava que você era mais estudioso No singular é manhoso, no português é cansado Eu estou acostumado de bater em pavor Antônio, hoje eu vim pra glória pisar na tua carcaça O veneno em tua massa pode mico em teu pagode Teu galo é terra e não pode brigar com galo de rato Mestre pequeno atrasado, nem ajude nem chaleiro Mestre pequeno atrasado, nem ajude nem chaleiro Você tirou nota zero, cantou mas foi reprovado Machuquei, tá machucado e não mato porque não quer A profissão me obrigou A profissão me obrigou Eu vim quebrar a muamba e dar uma aula de samba No doido que me insultou Você tá perdendo o grito Você tá perdendo o grito Se ficar engabulado vai terminar enfocado na corrente do api Se não puder me enfrentar Se não puder me enfrentar Quebre o apito e desabe que quem entra onde não cabe pode se prejudicar Bote cantiga pra fora Bote cantiga pra fora Se não puder cantar diga que o papango da cantiga vai tirando a máscara agora Você perdeu o valor Você perdeu o valor Bote suor na camisa Se não eu dou de uma pisa que você muda de cor Não ando me empabulando Não ando me empabulando Nem gosto de me mostrar E o mestre que me enfrentar só pega bomba xia Você não tem gabarito Você não tem gabarito Se cantar bem eu prometo E se cantar ruim lhe derreto na tintura do api Você se perdeu de vez Você se perdeu de vez Tudo que faz é errado e vai ter porque eu tô multado no mestre ruim de vocês A gravação terminou A gravação terminou O nosso CD tá gravado Por fim da dando obrigada ao povo que me ajudou Você é flor de condensa Você é flor de condensa Braco, besta, burro e mole Quem com muitas pedra mole Um vai cair na cabeça Eu agradeço Eu agradeço a Bruno e a seu Romildo Que tocaram no terno pra eu gravar Eu agradeço a Bruno e a seu Romildo Que tocaram no terno pra eu gravar Radiola, receba o meu abraço Qualquer hora eu apareço por lá Eu também a todos vou abraçar A Valdo, Estudo e outros mais Eu também a todos vou abraçar A Valdo, Estudo e outros mais Globalizando todos que me ajudaram Pra vocês um abraço e sigam em paz Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que... Como eu falei globalizando de um modo geral A Val, a meu amigo músico Orlando, a Romildo, todos vocês de um modo geral Os patrocinadores que é com muito esforço que a gente Fazem sair, tem gente que pensa que é fácil, mas não é fácil Pra gente fazer esse trabalho O trabalho tá na rua, um abraço e eu espero que vocês gostem Um abraço Eu também, da minha parte, eu quero agradecer a todos os patrocinadores que... Entraram conosco na luta e ajudaram A Val, o menino da gravação aqui Que... Eu devo tudo a ele É uma pessoa especial E nós queremos agradecer a todos Espero que o povo entendam O nosso CD tá na praça Um abraço pra vocês E até outra oportunidade E até outra oportunidade Eu também quero agradecer a todos vocês Eu também quero agradecer a todos vocês E até outra oportunidade Eu também quero agradecer a todos vocês